Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um lustre maravilhoso pra sua sala ou pra onde você achar que é mais legal colocar na sua casa porém, antes de iniciar esse vídeo, já dê um like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho aqui embaixo pra você receber os vídeos em primeira mão, tá? não esquece, mas então vamos lá hoje como eu já disse pra vocês, eu vou ensinar a fazer um lustre e qual o primeiro passo que você precisa pra fazer esse lustre? passo número 1, você precisa comprar a estrutura do lustre, que é a base eu comprei essa daqui ó, ele vem dessa forma esse que eu comprei tem 3 camadas e ele já vem com esses ganchinhos que é exatamente pra você colocar as pecinhas existem outros tipos de bases pra lustre, eu comprei esse no Mercado Livre custou 70 reais, mas se você quiser um outro menorzinho às vezes pra um quarto, um corredor, que não seja tão grande como esse vai ser com certeza mais barato e vai ser melhor também pro seu ambiente, né? mas eu escolhi esse bonitão, grandão assim, vocês vão ver como é que vai ficar lindo então depois que nós já temos a nossa estrutura, o que a gente precisa? nós vamos precisar das pecinhas pra colocar no lustre essas pecinhas, gente, elas tem o nome de castanha, que são essas aqui ó essas castanhas, elas também são vendidas no Mercado Livre eu comprei mil, aí vem mil pecinhas de castanhas e mil pecinhas de argolinhas e também você precisa comprar essas estruturas que é onde você vai colocar as suas pecinhas enganchadas onde você vai montar a sua peça mil castanhas, mil argolinhas e essas pecinhas ficaram em 57 reais tudo eu comprei um pacote com todas elas depois que você já comprou tudo que você precisa nós vamos montar então pra montar, nós vamos pegar essa pecinha vamos colocar uma argolinha você pode usar um alicate de bico pra fazer isso e aí pra sua mão não doer nós vamos encaixar no buraquinho e com ele ainda aberto nós vamos encaixar uma castanha e vamos fechar e vamos fazer isso até completar 6 castanhas aqui eu tô fazendo com 6 porque eu não quero ele muito grande mas se você quiser fazer ele maior ainda você pode fazer com mais 10, 12 o tanto que você achar e vai ficar legal o seu lustre pronto gente, eu já fiz a primeira fileira de castanhas agora eu vou fazer mais uma no meio e mais uma aqui no cantinho então vamos continuar fazendo as fileiras pronto gente, a nossa primeira peça tá pronta então depois que nós já fizemos o primeiro acessório que vai no lustre nós vamos fazer outros 43 desses depois que a gente já fez todas as nossas pecinhas é muito simples você só vai pegar nesse buraquinho que tem aqui e vai encaixar no ganchinho todas as 44 depois que a gente já encaixou todas as peças no lustre vai ficar desse jeito é um lustre muito simples de fazer gente, muito barato e eu gastei em torno de 150 reais vai fazer esse lustre inteirinho e assim, é um valor bem barato em relação a um novo porque se você fosse comprar um desse na loja principalmente que as castanhas deles geralmente são de cristais ficaria em torno de 700 reais então assim, você deixa a sua casa bonita do mesmo jeito e gasta muito menos, né? gente, não esquece de acionar o sininho aqui embaixo que é pra você receber todos os vídeos em primeira mão e curte esse vídeo também se você gostou não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito e me segue nas redes sociais também um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau!